Bom dia, Jesus! Por que será que Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas? Por que Ele permite tanta dor, tanto sofrimento? Na nossa vida pessoal, cada família tem seus dramas, suas lutas pessoais. Será que Deus não vê? Por que Ele permite essas coisas? No âmbito mundial, guerras, a gente fica extremamente compadecido, adorando, intercedendo para que as guerras acabem. Tanta dor, tanto sofrimento. A gente precisa entender isso à luz da Bíblia, porque quando a gente compreende, a gente consegue organizar melhor a nossa vida, receber esperança de dias melhores. Então seja bem-vindo à sua oração da manhã. Temos a palavra do dia aqui para o seu coração. Fique comigo até o final. Quero orar por você, pela sua família, pelos seus filhos. E louvado seja Deus pela sua participação, por sempre estar aqui conosco, todas as manhãs, compartilhando essa mensagem. Olha só, às vezes, Deus escolhe caminhos doloridos, para nos ensinar algumas coisas. Eu quero repartir sempre aqui um versículo do dia. E hoje, aqui no Salmo 119, no verso 67. Salmo 119, aliás, é o maior Salmo de toda a Bíblia. Sabia disso? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Esse é o maior Salmo de todos. Salmo 119, 67. Olha o que a palavra de Deus tem declarado para você. Diz o seguinte, antes de ser castigado, eu andava desviado. Mas agora, obedeço a tua palavra. Em outras versões, diz assim, antes de eu ser disciplinado, antes de passar provações, eu andava desviado. Mas agora, eu sigo a tua palavra. Você sabe que pode ser duro ouvir isso. Mas, às vezes, a gente só aprende na dor. Por causa da dureza do nosso coração. Parece que quando tudo está indo muito bem, parece que é mais fácil a gente se iludir e se independer de Deus. Você sabe que esse é o grande perigo da humanidade e é o perigo que ronda a vida dos seus filhos e a sua vida também. O ser humano, ele só está pleno em Deus. Quando o pecado nos separou de Deus, olha a desgraça que aconteceu. Então, a dependência de Deus é bênção. E parece que, às vezes, a gente está se independendo. Ou seja, eu sou dono do meu nariz. Eu sigo as vozes da minha cabeça. Eu faço o aconteço. Eu vou procurar sempre o que é melhor para mim. Eu vou usar a minha lógica, o meu bom senso. Mas isso nunca deu certo. Parece que dá, né? Porque a gente sempre vai fazer as melhores escolhas. A gente sempre vai usar o bom senso, o equilíbrio. A gente não vai dar um passo maior do que a perna. Mas a verdade é que a gente, na teoria, isso é lindo. Na prática, a gente só acaba colecionando dor e sofrimento. A Bíblia diz assim, quando eu andava, quando eu fui castigado, eu agora consegui entender. Porque quando Deus, não que, sabe, deixa eu explicar uma coisa para você. Sabe qual é o castigo de Deus? É ele permitir que você colha as consequências dos seus atos. Mas, Ivan, eu só semeei coisa boa. Será? Às vezes a gente olha para uma semente, é só coisa boa. Mas a gente não sabe o que está dentro da semente. A gente não sabe que tipo de terra tem. A gente não sabe o que a gente vai colher. Então, o castigo de Deus é ele falar assim, tudo bem, Ivan, você quer fazer as coisas da tua cabeça, né? Você não quer seguir a minha palavra. Você não quer obedecer a orientação que eu te dei. Tudo bem, Ivan. Então, faça o que você quer. Aí eu vou lá e faço. E aí eu colho as consequências amargas das minhas decisões, do meu egoísmo. Porque eu queria sempre o melhor para mim, o melhor para mim, o melhor para mim, o melhor para mim. E sabe, nem sempre o melhor é o certo. Nem sempre o melhor é aquilo que os meus olhos veem. Aí eu colho coisas duríssimas. Então, o castigo de Deus é a permissão que eu colha aquilo que eu plantei. Você quer ver uma coisa? A guerra que existe no Oriente Médio há tanto tempo. Tudo por causa da decisão de Abraão e de Sara, para que Abraão se deitasse com Agar. Nasceu seu filho Ismael. Dali nasceu uma nação poderosíssima, que são os árabes. Estão lá, guirreando até hoje. Até hoje, lutando por causa de uma decisão. Perceba, na cabeça deles era lógico. Deus prometeu um filho, já estamos esperando não sei quantos anos, somos muito velhos. Então, deite-se com a minha serva Agar. Você lembra da história? Só desgraça, só sofrimento. Eles usaram bom senso, equilíbrio, aquilo era culturalmente aceitável. Todos faziam. E as consequências são destruidoras e devastadoras até o dia de hoje. Você percebeu que a gente não consegue guiar a nossa própria vida? Que a gente precisa de Deus? Então, quando Deus permite que a gente colha o que a gente plantou, é uma forma de nos ensinar. É uma forma de dizer, olha, não há vida separado de mim. Obedeça a minha palavra. Você entende que é assim que Deus também, é uma das formas de Deus nos educar? Então, às vezes, Deus permite caminhos doloridos para que a gente acorde. Querido, é assim. Eu espero que no dia de hoje você tome uma decisão aí na sua vida. Que você diga assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Então, além do seu pedido de oração aqui nos comentários, você vai escrever, Senhor, tua vontade e não a minha. Olha que importante isso, hein? Você declarar, Senhor, a tua vontade e não a minha. Senhor, a tua vontade e não a minha. Quando a gente faz uma oração como essa, toda manhã, antes de sair de casa, a gente está pedindo para que Deus seja o nosso guia. Ele vai nos guiar. Ele vai nos mostrar. Ele vai nos explicar. Quando a gente vai num lugar turístico e lá tem um guia, Ele nos conduz aos lugares e Ele explica o que é. Quando eu digo, Senhor, guia a minha vida, você está dizendo, Senhor, conduza o meu caminho e me explique as coisas no caminho. Então, você vai escrever, Senhor, a tua vontade e não a minha. Querido, Deus abençoe você nesse dia. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe o seu casamento, os seus sonhos. O seu pedido de oração aqui, nós vamos orar e interceder. Quando você se inscreve aqui no canal, você, todas as vezes que eu entro aqui, eu passo um tempo em oração por aqueles que fazem parte dessa família aqui no YouTube, Ivan Sarabacete. Eu louvo a Deus pela sua participação. Louvo a Deus por você estar aqui conosco. E porque estamos buscando ao Senhor como a solução dos nossos problemas. Querido, Deus abençoe você. Esse ministério que você ama tanto, que faz a diferença na vida de tantas pessoas, ele é mantido por pessoas como você. Por amigos, colaboradores, voluntários. Se Deus tocar o seu coração, você entender que aqui é um lugar de pregação do Evangelho, você pode fazer a sua oferta, a sua doação, através do jeito mais rápido, simples e fácil, que é a chave Pix. Obrigado a você pela sua oferta, pela sua doação. Que Deus multiplique 100 vezes qualquer recurso que você colocar na pregação do Evangelho. Um grande abraço a você, a sua família, a todos os contatos que você compartilha essa mensagem. E vamos juntos orar ao Senhor. Senhor, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, se existe alguém aqui sofrendo, porque está colhendo frutos amargos, por favor, Senhor, tenha piedade dessa pessoa. Ajude, Senhor, para que ela possa superar essa fase e encontrar dias melhores. Mas, às vezes, Senhor, colhemos o que não plantamos, pela maldade de outras pessoas. Por favor, proteja-nos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Quebra, Senhor, todo o laço do inimigo, toda a maldição. Bloqueie, Senhor, toda a influência demoníaca na nossa mente e no nosso coração. Nós queremos o Teu Espírito Santo. Nós imploramos por pureza de alma, pureza de coração. Ajude-nos, Senhor, a sermos verdadeiros cristãos, independente da nossa placa de igreja. Por favor, Senhor, olha para cada pedido de oração nos comentários, na sua urgência, na sua importância e necessidade. Responda-nos segundo a Tua santa e boa vontade. Opera, Senhor, os milagres necessários na vida de cada um de nós. Proteja-nos durante todo esse dia. Dá-nos da Tua santidade. Dá-nos da Tua pureza. Perdoe, Senhor, nossos pecados, nossas falhas. Proteja a nossa casa. Livra nossos filhos da maldade, dos vícios, da depressão, do sofrimento. Cuida dos netos, muitos avós orando e intercedendo aqui. Imploramos, Senhor, pelo casamento que está sendo destruído. Te imploramos, Senhor, para que haja perdão em cada lar, para que o Senhor acalme o coração aflito, o coração que sofre, que está cheio de preocupação. por favor, Senhor, tenha piedade de cada um de nós e que tenhamos, Senhor, a coragem de voltar nos comentários e agradecer-te quando o Senhor responder-nos segundo o Teu amor, graça e bondade. Fica conosco, bondoso Criador, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida, toda a sua família, que Deus te proteja hoje e sempre. Eu te encontro hoje à noite aqui no YouTube, Ivan Saraiva 7, 15 para as 7 da noite, no Boa Noite, Jesus. Um grande abraço e até lá. Amém.